Música Oferecimento Delícias da Serra Uma loja voltada para o que é bom Tudo em queijos Vinhos deliciosos Pizzas, salames salgados Cocas e pães Delícias da Serra Avenida Fernandes Bastos 2822 Em frente a escola CIS Brasil 3661 1182 Bem na entrada de Tramandaí Delícias da Serra Música Bem amigos do Dimensão News Estamos aqui na praia, no calçadão em Tramandaí Com essa gurizada bonita aqui São motoristas de Uber E hoje nós estamos conversando com eles Com o Daniel, com o Giovanni, com toda rapazgada Por aqui, como é que é trabalhar em Uber Aliás, tem muitos que dizem que é fácil Tem outros que dizem que não é fácil Por exemplo O Giovanni trabalha à noite Você que é motorista de Uber de noite Como é que é o risco Como é que é esse serviço de coruja Ah, risco sempre tem em todas as profissões, né Só que a gente trabalha no conjunto aí É o grupo de apoio, na verdade, né Quando a gente está numa situação meio complicada A gente sempre dá um sinal para um colega, dois Para manter o acompanhamento do motorista Por exemplo, você pega um passageiro mal encarado Que já pediu um destino complicado O que que você faz? O que que você aciona? A gente larga a localização no grupo Para isso que serve o grupo também Que já informa a brigada automaticamente também Para manter o acompanhamento do motorista Se caso a corrida terminar certa A gente informa as duas partes Se não terminar a corrida Daí o pessoal já está sabendo Que é o grupo e a brigada já acompanha junto Aconteceu alguma coisa contigo? Com algum dos guris aqui já ou não? Muito pouco, muito pouco aconteceu Porque a gente está sempre unido, na verdade Mais para fora de Tramandaí Osório, Santo Antônio, assim, Capão Que dá essas situações complicadas Ô Daniel, trabalhar de motorista de Uber O trabalho Uber, ele tem um diferenciado para o taxista Como é que veio? Olha, veio através da própria plataforma da Uber, né Ela trouxe oportunidade para muita gente Até para muita gente que estava desempregado Pessoas que até nem tinham veículos Conseguem alugar um veículo Aqui na praia não é fácil Não é fácil pagar aluguel de um carro A gente que já tem carro próprio A gente trabalha quase 24 horas Para poder dar conta de tudo E vida de Uber aqui na praia Realmente é bem complicado Tu não tem horário de almoço Tu não tem horário de janta Tu não tem final de semana Tu não tem feriado Mas a gente gosta Então é para isso que a gente tem um grupo de apoio Para se apoiar Para numa situação de perigo A gurisata está sempre de olho Qualquer situação de dúvida que surge A gente já larga no grupo ali a localização Já manda mensagem para alguém do grupo ali Que está na ativa Para ficar esperto na corrida E daí é assim que funciona É assim que funciona Como você disse para a gente Trabalhar de motorista de Uber na praia Está complicado Mas dá para tirar um salário Que dê para sustentar a família ou não? Dá, com certeza dá Tem que trabalhar bastante Não é um trabalho de 8 horas Não é um trabalho nem de 12 horas Às vezes corre 16, 18 horas Às vezes agulizado E trabalha até 24 horas Não é uma coisa assim que Ah, vou trabalhar de Uber e vou ganhar dinheiro Não Tu vai ter que trabalhar E é bem trabalhado Ô Daniel Hoje, por exemplo Se o nosso querido amigo Zé Que ia ser motorista de Uber O que ele tem que fazer? Primeiramente ele tem que se cadastrar Na plataforma da Uber Ou da 99 Pop Nós temos 30 carros Nosso grupo, como a gente já disse É um grupo de apoio Todos os motoristas são cadastrados Em alguma plataforma de aplicativo Para isso ser um trabalho legal Não ser uma coisa ilícita Não ser uma coisa legal Então a primeira coisa é te cadastrar Daí a Uber ou a Pop Com o processo deles ali Eles vão avaliar se tu está apto ou não Se o teu carro está apto ou não E daí é isso aí, cara Tu te cadastrando ali A questão de estar num grupo de Uber aqui É tu querer ou não Porque é mais um grupo para apoio mesmo Giovanni Você hoje aqui olhando para a câmera Do Dimensão News O que você aconselha para o motorista de Uber? Correr atrás da máquina está ruim Está difícil A gente rala direto para poder sustentar a família E quem trabalha de noite? Muito perigoso É um risco dobrado, na verdade Mas tu tem que estar sempre esperto nas situações Se tu ratear, tu dança Então, portanto Você que está ligado junto conosco Nas nossas câmeras Esse é o grupo, né? A rapaziada de apoio Uber dos Guris Uber dos Guris Aqui de Tramandéi É o pessoal que trabalha de motorista de Uber Servindo as comunidades Servindo você do outro lado Com as imagens de Cigenei Dutra Beira do mar Está frio, está gelado Caiu a temperatura Final de tarde, né? Mas estamos aqui José Bueno para o Dimensão News A rede da informação Música 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 Música